O Governo de França se facilita a formação língua franca para o diplomata Timor Wansira. O Governo de França se lança um projeto Ida para o diplomata Timor Wansira e Timor Wansira. O Governo de França se lança um projeto Ida para o diplomata Timor Wansira e Timor Wansira. O Governo de França se lança um projeto Ida para o diplomata Timor Wansira e Timor Wansira.